Tá bom demais, um pouquinho Tô comendo ovo da Barbie no ABB Brinquedo, gente Não dá nem pra falar, de tão bom que é Aliás, essa loja aqui é a melhor do que você possa imaginar Tudo aqui bem barato, tudo aqui com variedade Mostra o loja que é feio, fala, vou crescer, verdade, eu não consigo parar de comer esse ovo E tem facilidade de pagamento Você compra hoje, acima de 100 reais, você só paga daqui a 60 dias Ou você dá um cheque direto pra 30 dias Ou você paga com seu cartão de crédito Ou facilita em 3 vezes E leva muito Leva ovo Esse aqui tá delicioso, não vou me separar dele nunca mais Essa coelha aqui eu fiquei apaixonada Olha que coisa mais linda E é com ela que eu vou andar, viu? Vem aqui comigo, vamos passear por essa toca de coelho Tá um pouquinho escuro, mas já vai ficar claríssimo Aqui tem pelúcias lindas, não é? Quanto sai um coelhinho como esse daqui? 9,99 Olha que coisa fofa, a gente tem o menino e tem a menina Tem até o pintinho também Pintinho, quanto? 4,99 4,99 E esse aqui, olha, da turma do Biker Tá custando quanto? É, 9,99 9,99 Você vai presentear com um brinquedo e com um ovo nessa páscoa Faça o favor, viu? Porque a DB Brinquedo realmente tá caprichando Ele tem preços fantásticos, tem muita variedade Brinquedos facilitados em, como eu falei Três vezes se acréscimo Todos os cartões Cheque pra 30 dias Ou acima de 100 reais Cheque pra 60 dias Na verdade você pode comprar qualquer produto da DB Brinquedos nesse mesmo esquema Essa loja aqui é um sonho Quando eu entro aqui, eu realmente fico até boba, gente Dá vontade de voltar a ser criança Faz o seguinte, vai falando endereço, tudo direitinho Enquanto isso, deixa eu acabar de comer esse ovo aqui que tá bom demais Shopping West Plaza Shopping De Loja Mil Loja Mil E o Shopping Eldorado Telefone da Central 247-5577 E telefone ao consumidor 0800-147-1000 Muito obrigada, viu? De nada Ele tá mandando eu cortar rapidinho Então corta, fala assim, tchau Tchau Vem, eu não posso mais falar nada